Aí, maluco, se liga só. Nossa, mano, vocês viram? Galera, Feliz Natal pra vocês. Olha o mod. Boneco de Neve com Snowboard. Ó, olha isso, cara. Like a boss. Calma aí. Ih, caramba. Vai. Não! Vai lá, galera. Odeio. Ó, insano. Mano, olha os mods. Olha os mods. Calma aí. Ô, caramba. Sai daí, cambada. Sai daí, povo. É da frente. Abre caminho. Nossa, matei a mulher. Sai. Nossa, mano. Caramba, tem geral. Eita. Olha lá, galera. Pulei. Mais um. Bati no poste. Mano. Nossa, olha que a boss. Véi. Boneco de Neve doido. Insano. Pulei o cara. Nossa, matei. Eita, matei mais um. Nossa, outro. Caramba. Pula o carro. Nossa, olha a manobra. Certinho. Pula mais um. Foda. Olha lá, galera. Agora, hein. Opa. Aê. Nossa, véi. Mano. Olha isso, galera. Boneco de Neve doido, mano. Sem limite. Os mods não tem limite. Estou ok nessa madrugada de Natal. Jogando GTA 4. Com esse mod de foda do boneco de neve. Feito por quem? Juro Nib. Nossa, matei o tizinho. Caramba. Olha lá, galera. Fui. Calma aí. Bati na árvore. Caramba, bugou. Segura. Nossa, olha que a boss. Mano, olha isso. Vamos lá, bonecão. Segura, hein. Em cima do táxi. Mais um táxi. Furgão. Eita. Mais um carro. Mano. Táxi. Furgão. Nossa. Ah, não, galera. Olha isso. Bugou. Eu não vou falar nada, cara. Vejam vocês mesmos. Olha isso. Uma rena. Andando de moto. Os mods, né, véi? Mods não tem limite. Olha só. Ih, véi. A polícia. Eu tô aqui metendo balão nos carros. A rena com esse bundão pra cima aqui, ó. Ih, caramba. Deu ruim. Olha o carro lá atrás. Eita, a rena empinou, mano. A rena empinou. Vocês viram? Calma aí, calma aí. Nossa, caramba. Eita, mano. Mataram a rena. Levanta, rena. Levanta. Calma aí, galera. Bazucada. Uê, cola. Vai. Aqui é a rua e cola, maluco. Aê. Vai, maluco. Ah, uh, 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 uh. Olha lá, galera. O caos. As rena. As rena de AK-47. Metendo bala. Nossa, mas tem geral. Olha as rena. Olha o caos. Vem, polícia. Vem, polícia. Vem. Vem. Aqui é rena, maluco. Rena é doida. Mano do céu, olha isso. Nossa, cara. Não tem limite. Olha lá, galera. Suat chegou. Calma aí. Vem. Varei, velho. Aniquilei. A rena tá de fuzil. Não tem limite. Nossa, galera. Olha isso, mano. Ih, caramba. Ferrou. Nossa. Cara, vou matar geral aqui. Vou fuzilar. A rena matadora. A rena que aniquila. Vem, Suat. Vem. Vem, mano. O que foi, maluco? O que foi? Toma. Toma. Olha lá, galera. Espancando o maluco, ó. Chegou a gangue. A gangue das rena. Chegou. Olha lá. Matou o maluco. Parou. Nossa, velho. As rena sendo me tiquem de GTA. As rena fazendo um caos, ó. Calma aí. Matei, matei, matei. Mais um. Outro. Vem. E olha lá, mano. Os caras me espancando. E olha lá, galera. Ah, não, mano. Os caras estão me batendo aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Lixaram a rena. Vai pra vala. Vai. Eita, chegou. Olha lá, chegou. Chegou a gangue. Olha isso, velho. As rena insana aqui, mano. O negócio tá doido. Olha lá, olha lá. Tão vindo, tão vindo, tão vindo, ó. Mano, olha isso. Olha o caos. As rena. Olha os bundão. Caramba, ferrou. O que aconteceu? Cadê eu aqui, velho? Aí, galera, pegou o carro. Beleza, peguei o carro. Não sei vazado. Não tem limite. Ai, caramba. Nossa. Matei. Que coisa absurda. Vai, maluco. Pega essa. Rue cola. Rue cola. Matei. Nossa, subiu. Caramba. Eita. Vai, tiozão. Toma aí, Rue cola. A coca fatal, velho. Vai. Peguei. Mais uma. Mata tudo. Que delícia, cara. Pega essa, rena. Matei. Nossa, tô bom longe, velho. Vai não, tio. Vai não, safada. Vai não. Rue cola. Peguei. Nossa. Vamos ser vazado. Vai, 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 vai. Caramba. E olha lá, galera. Papai Noel fugindo de moto com a rena. A puriça tá atrás, o negócio tá louco. Sabe aí, cara. Ai, caramba. Pega aí, sente a zona. Rue cola. Rue cola. Nossa. Mais uma. Show de bola. Mais outra. Rue cola. Rue cola. Mano, olha o caos, galera. Olha o caos, galera. Começou. Começou o pipoco. As rena de bazuca. Olha só o tanto. Olha isso, galera. Isso aqui tá tenso, cara. GTA 4. Meu. É insano. Renas com RPG jogando Coca-Cola. Você só vê isso no GTA. O negócio aqui tá doido. Tá sem limite. Tá insano. Pegar essa rena. Calma aí. Bazucada. Nossa, olha as cocas passando, maluco. Olha isso, explosão. Olha o caos. As rena insana. Meu, Papai Noel de bazuca aqui, ó. Vai, Papai Noel. Explodir geral. Eita, galera. Olha isso. Olha o caos. Que delícia, cara. Olha as rena, maluco. Matando todo mundo. Matando geral. Nossa, passou perto. Eles viram? Olha isso, velho. As cocas passando. Isso aí é louco. Olha a briga, maluco. Olha a treta. Começou a porrada. As rena contra os humanos. Começou. Olha isso. Olha a porrada. Meu Deus, velho. O Natal no GTA não tem limite. Nossa senhora. Tá tenso aqui. Tá doido. No, não. Nossa senhora. Senta aí. Senta aí. Você tá indo? Nossa, matei as rena. Agora. Vai pra falar. Aê. Matei geral. Nossa senhora.